É pessoal, agora deixa eu te perguntar, como é que eu passo ali? Ó, chapariz de bosta ali agora, que estourou. Ele veio pra passar ali agora, sem cair uma gotícula aqui ó. Dá uma olhadinha ali ó. Só bosta pro alto. Posta lá, e posta lá no negócio do perfeito. É, faz gotão. Dá a gente. Aí tem uma terra ruim da minha cima aqui. Aí eu vi o que eu tava de novo. E não achava o que eu tava de novo que era. Aí ele foi arma, e se não viu o negócio, ele vai pra fora. E ali nem é água não, é bosta, hein? Rapaz, que bagulho louco da peste é isso aí, ó. Ele é louco logo. Bagulho escorocinho.